Pessoal, hoje vamos fazer uma geleia natural. Vamos fazer uma geleia de morango. Vamos lá? Vamos aqui cortar uma maçã ao meio. E vamos tirar somente a semente, viu pessoal? Vai ser maçã com cacho. Maçã picada. E agora pessoal, vamos levar essa maçã para o processador. Então gente, vamos processar essa maçã. E essa maçã tem que ser com casca e tudo. Por que pessoal? Porque a casca da maçã, ela possui pectina. Que é exatamente o que a indústria alimentícia usa na geleia. Para que ela possa ficar gelificada. Isso eu pesquisei, tá pessoal? Não sabia não. Eu fui pesquisar sobre isso. Então, não tire a casca da maçã. Ok? Vamos lá então? Vamos colocar aqui a tampa. Pessoal, não necessariamente precisa ser no processador, ok? Pode ser também no liquidificador. Tudo bem? Então, aqui está processada a nossa maçã. Então, agora vamos levar para o fogo. Então, pessoal, não vamos demorar muito. Até por conta de que a maçã, ela oxida, tá? Então, vamos aqui colocar direto na panela. Eu ainda estou com o fogo desligado, viu pessoal? E logo em seguida, vamos colocar o muramo. Eu tenho aqui 500 gramas de muramo, ok? Para uma maçã média ou duas maçãs pequenas. E volto a repetir, a maçã com casca. Agora aqui, vamos misturar. E agora sim, vamos ligar o fogo. E vocês vão observar que o morango, ele vai dissorar. Ou seja, vai soltar muita água, tá? Então, é um processo que eu vou mostrar para vocês aqui. O tempo de cozimento. Vamos colocar a tampa e aguardar aproximadamente 3 minutos. Pessoal, olha aí. Vocês podem observar que o murão está começando a dissorar, tá? Eu tenho aqui exatamente 3 minutos no fogo médio com a minha panela aqui com tampa, ok? Então, vamos aguardar mais. Você de vez em quando dá uma mexida. Gente, olha só. Passaram-se mais 6 minutos, ok? Olha aí, ó. Como é que ele está dissorando, tá? Então, agora, daqui para frente, eu vou colocar aqui no fogo mínimo, ok? No fogo baixo. Vou aqui baixar o fogo. O mais baixo possível. Daqui para frente, podemos deixar a panela sem a tampa. Pessoal, olha aí, ó. Passaram mais 12 minutos. Em um total de 24 minutos. Mas ainda não está no ponto. Eu estou aqui com o fogo baixo, mexendo de vez em quando. Depois de 28 minutos no total, tá? Olha que maravilha. Não juntou, é porque está perfeito. Olha lá. É como se fosse aquele ponto de brigadeiro. Olha lá. Está vendo? Não juntou, está perfeito. Então, está aí a nossa geleia. Então, agora, vamos colocar no potinho. Vou colocar nesse potinho aqui, bonitinho, que eu ganhei de uma cliente. Olha que maravilha. E se você quiser adoçar essa geleia, você pode adoçar com o adoçante que você usa normalmente. E detalhe, não esqueça. Isso aqui é uma geleia totalmente natural, hein? Não tem corante, não tem açúcar. É totalmente natural. Isso é muito importante. Pessoal, olha aí, ó. Maravilha de geleia, hein? Então, agora, é só levar para a geladeira, para realmente ficar uma geleia, que você pode passar em uma torrada, você pode usar ela como recheio, em diversas receitas. Aí vai da sua criatividade, né? Olha que maravilha. E aí